Oi, tudo bem? Meu nome é Amanda, sou professora aqui do Reina, e hoje eu vou ensinar para vocês uma sequencinha coreográfica bem simples, e espero que vocês gostem. Então, para começar, a gente começa na pontinha do pé. Essa perna aqui, na frente, uma na frente, estendida, e a de trás flexionada. A gente vai subir o braço até lá no alto, e quando chegar aqui no alto, a gente vai fazer, vai girar o pulso, vai fazer uma rotação de pulso para fora, e ele desce até mais ou menos a linha do bumbum. Quando a gente chega aqui, esse mesmo braço, a gente vai usar para empurrar a barra, ao mesmo tempo que a gente faz uma rotação no bumbum aqui. Então, estica o joelho, rotaciona o bumbum. Daqui, o nosso braço de baixo vai virar com o pulso para cima, e a gente vai fazer pegada torcida com o braço de cima, para entrar no anjo. Então, subiu a perna, rotacionou o joelho para dentro, e gira. Chegando no mesmo lado que a gente começa na coreografia. Esse movimento do anjo, ele é um pouco pesado. Então, é importante que a gente tire todo o corpo fora da barra, quando for fazer. Tá? Chegamos aqui, essa perna que está aqui na frente, a gente vai passar para trás, cola os joelhos um no outro, para fazer um piruete. Empurra com o braço de baixo, pegada torcida com o de cima, e roda. Chegando aqui, o braço abraça a barra, e a barra vem para a axila. Ao mesmo tempo que a gente sobe o joelho e joga a cabeça para trás. Vamos mais uma vez? Tudo. Então, sobe o braço, rotaciona o pulso. Desce, mão na barra, quadril. E a gente vai entrar no anjo, pegada torcida em cima. Chega, aqui na frente. A perna passa para trás, cola o joelho, empurra a barra com a mão de baixo, pegada torcida com a de cima. Abraça a barra, que vem para baixo da axila. Sobe o joelho. Cabeça para trás. Agora eu vou fazendo a contagem. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E tem também um botãozinho aqui embaixo para você ser membro. Então você vai receber conteúdos ali extras, tá? Se você achou difícil, se você achou fácil, diz aqui para a gente também, numa escala de 0 a 5, o que você achou. E é isso. Muito obrigada. Tchau.